Tudo bem, pessoal? Hoje é um comentário sobre Super Mario Bros., o filme e a animação da Illumination, dirigida por Arnold Horvath e Michael Jelenic, e um grande acerto dessa parceria Nintendo e Illumination, na minha opinião. Acredito que temos aqui um potencial para estabelecimento de uma grande franquia de um universo de filmes da Nintendo no cinema. Por quê? Bom, porque o fã de longa data de Mario e da Nintendo vai achar várias referências, vai ter uma onda nostálgica durante uma hora e meia, e, do mesmo modo, o teor de acessibilidade da narrativa acaba abrindo a porta para uma nova geração de fãs. Essa também, na minha visão, é uma boa adaptação do mundo dos games para o cinema, porque a gente sempre fala da maldição dos games, como é difícil levar e fazer a transição games-cinema, e nesse caso aqui o principal desafio é o seguinte, como é que você acaba lidando com diferentes gerações e o progresso do próprio Mario para apenas uma hora e trinta minutos, o que você leva em conta nessa experiência? E o primeiro trunfo, na minha opinião, depois do fracasso de 93 que afastou a Nintendo por muitos anos do cinema, é de pensar num universo de filmes usando a animação, todo o potencial, toda a magia que a animação permite. Hoje em dia parece que muitos estúdios apostam apenas no live action, e que para ter sucesso você precisa fazer o live action, e não é o caso. Tenho certeza que Super Mario Bros. vai ter uma excelente repercussão de bilheteria, e que vai ser apenas o primeiro filme de uma jornada longa, quem sabe da Nintendo no cinema. Porque as franquias são populares, e essa onda nostálgica que eu falei é sentida do começo ao fim, apesar de acreditar, nesse caso aqui, que existe um problema, já que não é de hoje, da Illumination quanto ao desenvolvimento de filmes desse tipo. Então tem um momento de Super Mario Bros. versão 2023, que a narrativa está muito mais escorada justamente em referências do passado. Eu vou falar sobre isso a seguir, mas já que eu citei a Illumination, aqui existe um desenvolvimento e uma notória evolução também quanto à questão gráfica. Os cenários estão cada vez maiores, mais complexos e mais detalhados. O refinamento que existe nos cenários do Reino dos Cocumelos de Super Mario Bros. é realmente fantástico. Então, para um filme estabelecimento, boas referências, nostalgia, divertido, com que outro problema na narrativa que pode acabar se tornando uma bola de neve se você busca realmente por algum tipo de estrutura. Mario e Luigi trabalham como enganadores no Brooklyn, e certo dia eles vão parar em locais diferentes. No Reino dos Cocumelos, Mario conhece Peach e é ameaçado pelo plano maléfico de Bowser, que também envolve o destino de Luigi. Eu sou um fã de longa data dos games de Mario, tive também vários consoles da Nintendo desde o Super Nintendo, e eu considero que, para o fã, bom, esse é aquele filme que você pode ficar com um sorriso no rosto do começo ao fim da experiência. E isso ocorre em diferentes níveis. Nós temos, por exemplo, a visão de diferentes aspectos de games plataforma, com várias menções à trajetória do próprio Mario nos games, seja pelo gameplay ou pela maneira como itens tradicionais são representados, como os potencializadores. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que a Nintendo tem um número bem grande de franquias também, e eles poderiam aproveitar esses personagens para buscar pela nostalgia vazia. Apenas trazer e pontuar referências aqui a essas grandes franquias. A questão é que em Super Mario Bros. eles tentam dar um jeito de articular, por exemplo, e eu não vou entrar com spoilers, vou citar apenas o que já havia sido aproveitado previamente no marketing. Eles vão trazer Super Mario, Mario Kart, Donkey Kong, vão trazer outras surpresas e algumas referências bacanas. Em um momento, por exemplo, eu estava pensando sobre Mario Kart como uma questão básica no game, da escolha do veículo, acaba transformado para algo recompensador na dinâmica do filme. Mas aí eu sempre lembro que o filme não pode se sustentar apenas pela nostalgia e pelo passado. A trama básica é bem simples e direta. Obviamente não existe muita dúvida sobre vilão e objetivo. E aí vem uma questão secundária que é a seguinte, você não pode tornar essa experiência de Super Mario restrita apenas a quem conhece o game. Você precisa trazer uma base de explicação para pontuar também objetivos, personagens, etc. Nesse caso, a introdução no Brooklyn é o ponto baixo dessa experiência na minha visão. É necessário, por um lado, sim, para dar lógica além dos games, mas fecha totalmente no problema de outras animações da Illumination, de ampliar o risco, de querer trazer um risco muito grande e de ter cenários diferentes em que em um momento são tantas coisas para lidar que você precisa começar a jogar soluções. A estrutura de gran finale da Illumination é sempre a mesma, muda uma coisa que outra dependendo do contexto, e eu senti isso nesse filme também. Eu senti que o filme é feliz quando isola relações entre personagens. Mario e Luigi, Mario e Donkey Kong, Pete e Bowser. Agora, quando ele precisa ampliar essa escala justamente e colocar vários personagens interagindo ao mesmo tempo, as coisas se tornam um pouco mais complicadas. Mas uma outra coisa que eu preciso destacar é do bom trabalho sonoro do filme, seja pelos temas icônicos do Koji Kondo e da equipe da Nintendo e o aproveitamento deles pelo Brian Seiler, que já trabalhou no mundo dos games, sabe dessa importância de integração e ele quer justamente isso, ele quer trazer essa essência que já deu certo aplicada para o cinema, trabalhada e desenvolvida no cinema. E aí a diferença está na edição de som, num efeito, no começo de um tema que ele vai te gerar uma grande experiência e aí você vai ter o desenrolar de boas cenas também. Então, pensando em adaptações de games, especialmente as recentes, eu penso que o cenário de gameplay de Mario aplicado para o filme é muito satisfatório. Se você for isolar só isso e levar em conta nostalgia, referências, tenho certeza que vai curtir bastante. É uma opção também que eu acredito que não busca um alto grau de complexidade até pelo público-alvo. Você vai ter muitas vezes formatações de algumas expressões icônicas e populares de Mario e Luigi em diálogos super simples também voltados para crianças. Então eu me diverti mesmo entendendo que a história tem os seus altos e baixos, mas fiquei com um sorriso no rosto do começo ao fim pelas referências e por essa onda nostálgica. O grande problema do filme acaba sendo a base de estabelecimento no Brooklyn. para Super Mario Bros., nota 7. Eu acredito que essa parceria Nintendo e Illumination rendeu um bom primeiro filme e que tem um potencial muito bom, inclusive, para a expansão no futuro, o que deve acontecer com um bom resultado de bilheteria. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!